Fala galera de Deus, é aqui mais um vídeo de sonho que é aqui pra vocês galera E eu estou aqui na fase 2, que não foi eu que consegui galera, é O primeiro do céu galera, porque o jogo do sonho que é um desafio É que eu estou aqui na fase 2, e é Mano, eu aposto que vai ser difícil na fase 1, como a fase 1 Meu Deus, é galera, porque o meu irmão me ajudou aqui a passar na fase 1 Só que na fase 2, é É, meu Deus, eu fico perto daqui É galera, é que eu tenho medo aqui Consegui Meu Deus, galera, é que eu tenho medo, ae, consegui Ah não Peraí, 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 conseguiu, consegui Consegui, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Algo, cara, que difícil A fase 2 é muito difícil Ai, ai Ai Mas não, vamos morrer, vamos morrer Aqui, o que é O filme tá aqui, é brincadeira, né Ok, game, tô com medo aqui de encostar porque eu posso morrer Por aí, faz aí Ai galera, é difícil aqui o jogo É um jogo aqui mais difícil Ai galera E aí E aí E aí E aí Pera, 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 por que o Sonic que eu digo é ser difícil? Aqui. Não. Vamos tentar de não morrer. Pega, que o jogo aqui é difícil. Não. É difícil jogar o jogo do Sonic. Puxa. Tamo aqui de novo. Pera aí, galera, que eu vou chamar meu irmão aqui pra me ajudar. É, galera, o João vai me ajudar aqui. Me ajuda, João. Já vou tá com o meu celular. Por que? O carro que eu quero é o jogo mais difícil. Nossa, vai, então. Você lembra o jogo? Um, toma. Pega, tô com saudade da infância. Ah, meu Deus do céu. Mano, eu acho que o Sonic, um do Mega Drive, é mais fácil, na minha opinião. Eu acho. Não sei. Caraca, pai. Não sei se é a mesma coisa. O Sonic, um do 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 Sonic. Não sei. O Sonic, um do 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 Sonic. O Sonic, um do Sonic, um do Sonic. Calma aí meu parceiro, vou ter que tentar voar esse bloquinho Agora pode me dar, João, sei lá Se quiser passar, deixa eu ver rapidinho Pode me dar Tá bom Se eu conseguir passar daqui Não, deixa eu passar daqui, mas deve ser difícil pra vocês, né? É, acho que é verdade É, o João tá comigo O João tá participando Mas ele é só um ajudando Meu Deus, essas paredes também Eu tô participando aqui do vídeo só pra me ajudar aqui a passar É, eu sou feito aqui pra ajudar o Jazim E depois ele vai jogar o joguinho dele É, porque eu tô ajudando o fone aqui do Roblox, né? É que é como se... Ó, ó, você não percebeu, José? É agora, João, ixi Aqui, aqui, ó, mano Tu não percebia disso, não? Eu tenho que passar, tentar passar nessa fase aqui Que é a fase mais chata, velho, que eu odeio Uxi, como que essas borboletas apareceram, mano? O jogo mais difícil da vida Quase morro desmadrado, porque eu sou sônica Nossa, velho Nossa, velho Eu odeio morrer nos jogos de sônica Eu odeio morrer nos jogos de sônica É muito ruim morrer Caraca, velho, o sônica Eu tenho outras partes do bichinho, vem cá, mano Vem cá, tá É, agora eu tô com... Ai, João Calma aí, mano Consegui Agora vamos ver se a zonica... E graça, se eu... Se eu consegui... E graça, se eu não... Se eu consegui acabar aqui... É agora, será que vai aparecer anúncio ou não? Ok, será que também tem a zonica, é isso? Não sei Mas eu tenho medo de morrer Eu odeio morrer aqui nos jogos de sônica Ok Isso serve pra isso, mano Ok Isso é... Mano, você não sabe que é matar o bolo Não! Não! Eu vou tentar passar pra você É, João Tu sabe que eu sei mais ajudar a zonica de você, né? Eu vou beber água Que isso, velho? Eu morro quando eu mato os bichinhos, velho Um som estranho é porque eu bebi água Não, porque eu xixi dei, meu irmão Eu bebi água Aqui Nossa, aqui é a fase zero, José Meu Deus, não sei Eu tenho medo aqui Não sei O que passou? Oh, bom paranói pra vocês, José É, galera, meu Deus do céu O canegão é um jogo... É um jogo difícil É mesmo, né? Mano, esse cara me mata Mano, meu sonho é zerar esse jogo É Mas nunca vai dar Por que nunca vai dar? É difícil Falou! O Sonic 1 é o jogo mais difícil clássico do Sonic do mundo inteiro Mas, mano, se fosse com T, eu ia dar certo Ó, eu vou tentar passando aqui, usando roubadinha Tão bloqueada e não dá Ah! Eu vou ter que... Que isso? Tem um tsunami Tem um tsunami, José Vaza! Vaza, vaza! Vaza, tsunami Vaza, tsunami Vaza, tsunami Nossa, velho Tinha um tsunami de lava, mano Mãããããããããão Mããããããããão Vaza, vaza, vaza O que você tá fazendo vídeo de todo o redação? Esse vídeo não vai ser postado Porque eu tava demando pra postar pra cada um Mas... Ih, falou! Ah, ah! Puxa, gente, tá meio errada, mas é uma montanha Falou! Oh, 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 porra, deixa eu não Eu vou inventar que eu vou Vai pro espaço, mano! Tipo, olha aqui mesmo Puxa 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 Se perder, o vídeo vai acabar Eu acho Não, não... Vem daí, João Posso usar? Não, mas a gente é só fazer impulsivo, mano Mano, nossa Nossa Na frente do objetivo é tropeçar Não, por favor, não tropeça! Não, por favor, não tropeça! Nada de becas aqui no sonho É, porque o sonho de... Mano, mas eu gosto, mano Eu troço as becas O sonho de olhão pro José Só pra avisar Joga aí, João, não faz eu perder tempo Eu tô tentando, mano É, João É, João Acho que ninguém consegue passar Falou! Ninguém consegue, falou Falou! É, galera É, galera É, galera É, galera É, galera Não sei se vai ter o resto do vídeo desse daqui Porque... Ah, não É, galera É, galera E também daqui é um jogo mais difícil do Sonic Aqui... É minha última chance Que se eu perder O vídeo vai acabar E eu não sei se vai ter o resto da... Da... Da Lune 2 Porque se eu perder eu vou ficar... O vídeo vai acabar Se eu ver se o vídeo vai acabar também Eu vou ter a falar essa coisa chata Ui! Não, se eu morrer aqui... Ah! Morri... Bom, agora eu vou ensinar esse vídeo por daqui Espero que tenham gostado Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E... E... Fui! Aí... Llego Llego A meme... E... dos exemplos . Betes... Pai Cabe... A meme... Pai... E Business... Terminais! Tanta. Janeiro!